Olha a flor, olha a flor. Vamos levar uma flor? E aí, chefe? E aí, patrão? Vamos levar uma flor hoje? Pode vir aqui. Deixa eu dar uma olhada aí. Só um minuto. Deixa eu ver suas flores aí. Aqui, chefe. Vamos levar uma hoje. Tá quanto elas? 10 reais cada uma. 10 reais? Só 10 reais, calma. Faz o seguinte, eu vou levar tudo. Tudo, chefe? Vou, vou levar tudo. Acho que eu gostei das flores. Também vou ajudar o rapaz aqui. Nossa, chefe, mas isso aí para me vender é o look da minha semana inteirinha. Quanto que fica tudo? Tudo fica... Vou fazer 80 para o senhor, que o senhor está me ajudando aí, eu levanto tudo. Tranquilo, eu vou te fazer uma transferência aí e você me passa o número da conta que eu vou te mandar 300. 300? Não precisa, chefe. Não, amigo, é para te ajudar mesmo. Só para te ajudar, tá? E eu também gostei delas. Tem nada não, segura aqui. Aí você passa o número da conta? Não, pode anotar aí. É... 027 032 041 36. Beleza. 300 então aí na sua conta, tá? Nossa, chefe, não estou acreditando. Valeu, brigadão. Me ajudou demais, viu? Não, tranquilo. Estou de bom, hein? Falou. Pô, chefe, vamos levar uma para hoje. E aí, tudo bem? Como é que você está? Rapaz, é você, né? Eu esqueci de te perguntar seu nome aquele dia. Ah, é Vinicius. Vinicius. Tudo bom, Vinicius. E aí, como é que anda as coisas? Olha, eu estou aqui vendendo aqui a penúltima que eu tenho. Estou só com mais um ali dentro. E aí, como é que vai a vida, cara? Olha, está tudo bem, tranquilo. Tudo bem? Você conseguiu resolver essas coisas com o dinheiro aquele dia que eu te paguei? Ah, cara, deu certo demais. Consegui ajudar minha filha. Fazia tempo que minha filha não fazia uma refeição boa, pá, fui lá. Tenho uma filha de três aninhos, ué. Ah, é bom demais, ué. Aham. Cuidei sozinho, porque muito tempo atrás minha esposa me deixou. Deixou só a minha filha lá na banguela, eu tive que ir, né? Eu entendo. Fico feliz, então, por você e até mesmo por ter te ajudado com aquele dia. Nossa, me ajudou demais, viu, cara? Aquele dia lá foi, pra mim, foi o melhor dia da minha vida. Porque consegui ajudar minha filha, consegui dar uma alimentação decente pra ela, né? Que eu não sei nem que ela estava prezando. Vendeu muito hoje, parece? Só tem esse pra vender hoje. Por que levar essa aqui, não, pra você? Ah, eu levo. Aqui, ó. De presente. Minha esposa também gostou daquelas flores aquele dia. Gostou? Nossa, que bom, viu? Gostou demais. Vou levar essa aí, é de brinde pra você, viu? Pode ficar tranquilo. O que foi? Passando mal. O que você tá sentindo? Fala comigo, fala comigo. Desce pro carro. Desce pro carro aqui, ó. Não, remédio. O que é? Médio. Tá aqui? É só um, é só um mesmo. É só um. Aqui, ó, aqui, ó. Toma, toma, toma rápido. Toma rápido. Você tá melhor? Tá. Desce pro carro, desce pro carro, desce pro carro. Não dou conta, calma. Rapaz, véi. Acontece um trem disso comigo. Você tá melhor? Respira, respira. Tá melhor? Você tá melhor? Tá melhor? Tá se sentindo melhor? Desce do carro, desce do carro. Tá melhor? Tá se sentindo melhor, como é que você tá? Melhorando. Ai cara, não é possível. O que tá acontecendo? Logo agora. Vamos descer do carro, beber água, alguma coisa. Vem. Melhor, né? É, estou melhor. Vem comigo. Vem, vem, vem. Entra ali para a gente de casa, vamos beber uma água. Você está melhor? Você está se sentindo melhor? Está tranquilo? O que você tem? Você sente alguma coisa? Deixa eu pegar a água para você. Mas e aí cara, o que você está sentindo? Você não me falou nada, estou preocupado. Eu esqueci de tomar o remédio, aí acabou que passou da hora. Mas para a minha sorte, você estava lá. Não, isso aí foi o que eu tinha que fazer, na verdade. Cara, você fez tudo, na verdade. Você me salvou a minha vida. Se você não estivesse ali naquele momento, eu não conseguisse tomar o remédio. Eu não estava nem achando. Não, mas agora você está se sentindo melhor, está tudo bem? Aconteceu até algo pior. Estou ótimo. Está ótimo. Aqui, olha. Sua flor. Obrigado. Deixar de esquecer, né? Que é um brinde. Para ser um cliente tão bom, meu. Para ter me ajudado daquela vez. Eu estou até apavorado, cara. Eu que tenho que te agradecer. Por ter salvo a minha vida agora. E por estar no local e momento certo, cara. Não, mas isso aí eu só fiz o que eu tinha que fazer, né? Valeu, obrigado. Muito bom para você. Tchau. Tchau.